Aí galera, ó, nesse paraíso aqui, ó, duas e meia da tarde, é peixe demais, ó, Ipú, flores, dia 3 de março, aí, água demais, ó, peixe muito, aí a negada só pegando aqui, ó, aí galera, ó, moçada aqui, ó, aí paraíso aqui, Ipú, aqui é nossa praia particular, nem Dubai ganha, ó, aí, muita água nos rios, muita chuva nessa noite de sábado, ó, aí a galera aqui, ó, é isso aí, galera de baixo das 8h05, ó, é isso aí, Ipú, domingo, galera pescando aqui e muito peixe, viu, menino, é isso aí, já vem água aqui, muito, ó, noroeste do Ceará, é isso aí, vamos tomar outra, é isso aí.